O SEGA CD é um sistema injustamente difamado por muitos. Ele não teve uma vida útil longa e na época estava caro e o número de jogos lançados para ele não era enorme, mas tinha mais poder sobre seu capu do que o ADD-ON da NEC, o famoso PC Engine. CD. Os games exclusivos agora fazem com o que vale a pena investigar se o sistema retrô tem bons jogos. O SEGA CD hospedou alguns jogos de tiro em 2D realmente excelentes. Muitas pessoas criticam o SEGA CD pela grande maioria dos seus jogos e também por ter uma biblioteca fraca. Muitos falam que só tem jogo em FMV, os famosos Full Motion Videos. Eu simplesmente abomino. Sim, é verdade, há muitos títulos em FMV para a plataforma, mas há também jogos que valem muito a pena de ter o ADD-ON do Mega Drive ou emulá-lo. Como você queira, assista agora todos os jogos que valem a pena ou que fazem do upgrade do Mega CD ser uma máquina. E é claro que existem muito mais jogos que valem a pena, mas infelizmente não deu para colocar tudo em um só vídeo. Quem sabe um dia eu faça uma parte 2 para vocês, meus caros. O Android Assault é um jogo de tiro horizontal de 7 estágios, bastante típico, embora seja executado com tanta classe e atenção aos detalhes que se sobressai a muitos dos seus concorrentes. Existem 4 armas codificadas por cores, cada uma das quais pode ser ativada 3 vezes coletando pequenos itens de power-ups. Na terceira vez que você coleta um power-up, sua nave se transforma em um mecha gigante. Embora isso aumente sua hitbox, tornando mais difícil de manobrar, permite que você receba dano sem morrer. Seja atingido e você simplesmente volta para uma nave. Existem também orbs de cor prata que se transformam instantaneamente em um mecha. Independentemente da força da arma, mecanicamente o jogo pega emprestado de outros jogos de tiro, especialmente o R-Type e também o Thunder Force 3. Você pode alterar entre 4 velocidades da nave em tempo real, assim como em Thunder Force. Os níveis, embora horizontais, também são verticalmente altos. Novamente, as semelhanças com o Thunder Force são grandes. Ou até mesmo os estágios de água de Alexei, ou com a capacidade de rolar, movendo nas bordas laterais. Mais tarde, isso desempenha um papel fundamental, pois você precisa navegar alguns níveis enormes de labirintos em alta velocidade. Um dos aspectos mais legais do Baria Army é o tiro de carga tipo R, reverso. Isso deixa o botão de disparo não pressionado e sua arma se recarrega constantemente, para o máximo de 3 barras coloridas. Aperte o botão e um ataque super poderoso se desencadeará. Em alguns casos, durante a duração dessas barras de carga, conforme elas são drenadas, esta subversão sutil de uma mecânica bem testada e absolutamente brilhante, uma vez que não apenas força a você parar de atirar e jogar estrategicamente mais dinâmica, a sensação é de tensão e também muda. Em vez de segurar o botão para disparar, com os músculos travados e relutantes em relaxar e liberar o golpe, o primeiro você precisa relaxar as mãos, em vez de preparar para atacar quando chega o momento certo. Com o polegar direito é desligado, a mente pode se concentrar um pouco, mas nas manobras o polegar esquerdo não parece significativo, mas para os jogadores de chute em up, veteranos é uma mudança perceptível. The White Warm Gene Special Edition foi lançado em 1995, um ano depois do lançamento original, do qual era essencialmente uma versão atualizada, foi baseado na versão de Mega Drive, continha todos seus níveis, além de algumas sessões estendidas para os níveis, uma nova trilha sonora de CD remixada, bem como cerca de mil quadros adicionais de animação no jogo. Essa versão também foi a única a conter, com finais alternativos ao vencer nas dificuldades prática ou difícil, nas quais o narrador divulga sobre muitos fatos falsos sobre a minhoca ou parabeniza o jogador de forma absurda, respectivamente. No entanto, The White Warm Gene Special Edition para o Sega CD é mais do que um simples relançamento, e sim existem detalhes que exatamente são tão bons que não foram atendidos. Desde o início, a mudança mais aparente é a nova abertura brilhantemente animada, com representação de esboço a lápis, The Gene realizando uma série de animações divertidas, mas rapidamente pulamos isso e tocamos o tema de New Junk City. Tocando em um CD de áudio alucinante, instantaneamente, você notará a mudança do nível, novos segredos espreitam tentadoramente para fora do alcance, novas rotas para abrir um caminho de bala, novos segmentos inteiros, de fato, e se esforçaram bastante para refazer os estádios do jogo original, sem estendê-los até o ponto de excesso de ficar chato. Na verdade, há um nível totalmente novo que se encaixa entre as fases Watched in the Wack e Down in the Tubes, intitulado de Big Brute. É interessante também, tão rico em design como qualquer um dos níveis originais, com o tempo tenso e emocionante no qual você deve extrair e escapar do título Big Trut, para fazer seu caminho para a saída. Por último, a adição de uma nova arma que fornece outro valioso item colecionável. Os pequenos mísseis são muito mais eficientes do que os power-ups de plasmas existentes, e sua inclusão nesta edição, especialmente, ajuda a tornar o combate um pouco mais emocionante. Existem inimigos adicionais espalhados habilmente pelos estágios, para garantir que seus novos instrumentos de morte não sejam desperdiçados. No geral, é basicamente o padrão ouro para o relançamento. O novo conteúdo é completo do jogo ao invés de ficar estranhamente igual ao Mega Drive. Sempre escolhi esta versão em vez da original, francamente. Os jogadores que jogaram na época dos fliperamas certamente devem se lembrar do clássico Final Fight, o jogo de briga de rua que nasceu nos arcades e logo ganhou versões caseiras. Em 1993, a SEGA lançou, sob a licença da Capcom, Final Fight CD para o SEGA CD, que teve uma recepção melhor dos fãs do que o jogo para a A ou Super Nintendo, já que a versão era bastante fiel dos fliperamas. Com a adição de Guy, que não tinha no Super Nintendo, e a fase industrial área, com o chefe rolento e a possibilidade de jogar com duas pessoas ao mesmo tempo, o jogo ainda contava com abertura e encerramento originais, inclusive com algumas cenas extras. Agora, com vozes de atores e uma velha trilha sonora, a versão para o SEGA CD foi a melhor conversão do jogo, trouxe muitas coisas como Poison e Arox, permaneceram na versão japonesa sem censura, mas colocaram muita roupa nelas na versão americana, e no modo para dois jogadores, a adição do Time Attack, que a versão de Super Nintendo não tem, na versão japonesa você vai encontrar tudo intacto, como no arcade, vai ver Jessica de Sutiã na abertura, a roupa da Poison e da Arox, e o nome dos chefes, como Sodom e Damage. Na versão americana, ocorreram algumas mudanças, como na troca de Sutiã por um vestido vermelho, roupas mais decentes para Poison e Arox, e a troca do nome dos chefes para Katana e Thrasher. Felizmente, nada de tão radical como aconteceu com o Poison no Super Nintendo que virou Billy. The Miser Adventure of Flink é uma aventura ambientada num mundo de fantasia mágica. O feiticeiro do mal, Wicked, capturou quatro anciões, e cabe a Flink, um aprendiz de feiticeiro, libertá-los e derrotá-lo o vilão Wicked. A apresentação é meio animada, com direito à música de tensão e à interpretação facial. Flink mostra como deveria ser todos os jogos do Sega CD, um dos melhores motivos para ter o ADD on. Os gráficos são de uma excelência semi-igual, inimagináveis e surpreendentes. Durante todo o jogo, fiquei maravilhado com cada nova fase. As Aventuras de Flink é um dos melhores games do Sega CD e mais bonitos, jogo de plataforma do Sega CD. Nesse game foram criados o design de ambientes mais inteligentes que já vi. É sublime e a perfeita forma como as plataformas se dispõem durante as fases. Se a Sega tivesse assumido o periférico como consulio oficial e tivesse o compromisso que a Psygnosis teve com Flink, todos os seus jogos e a história poderia ser diferente. Os efeitos de zoom são suaves e belíssimos. Os planos de fundo são muito profundos. Possui várias camadas de parallax e uma quantidade absurda de cores. Os inimigos são muito bem animados, assim como o nosso colega aprendiz possui muitos movimentos diferentes e várias expressões. Os chefes são enormes e variados. São usados alguns efeitos 3D pré-renderizados nos chefes e algumas outras partes das fases, utilizando o máximo de recurso do adaptador da Sega. A versão para o Mega CD de Fatal Furo Especial foi programada pela Funcom e publicada e distribuída pela JVC Digital Studios, desembarcando no Japão em 31 de março de 1995 e nesse mesmo ano também chegou nos Estados Unidos, embora aparentemente muita gente acredite nisso, pelo contrário também para a Europa. Esta é uma versão muito boa do original, graficamente é melhor do que a versão para a Super Nintendo, embora algumas falhas, mas ainda é um dos melhores títulos de luta para o Sega CD. O estilo de jogo foi mantido em relação ao original, ao resto das versões. Ao contrário das outras versões, o personagem Ryousa Kazaki está disponível desde o início. A essência do jogo clássico 1 para 1 também é mantida, com a adição da profundidade dos cenários, ao ser capaz de mudar de um plano para outro, ao contrário da versão de Super Nintendo. Estão incluídos todos os personagens de original, com todos os seus movimentos e configurações. A sensação técnica é muito boa, os personagens ficam lindos graças ao seu design e principalmente ao seu tamanho, que é o mesmo do original, então podemos dizer que são maiores do que do Super Nintendo, porém o que falta é um pouco de animação dos personagens, ou seja, quadros de movimentos, o que mostra que ele possui menos frames de animação do que no original, mas ainda assim se move de forma rápida e bastante original. Os cenários são variados e detalhados, alguns parecem muito bons, embora não sejam tão detalhados como outras versões, e falta alguma animação. As melodias são exatamente as mesmas do original, então soam fantásticas, embora alguns efeitos sonoros estejam faltando, especialmente o locutor que foi removido, mas os sons estão aí e são lá e são muito bons. Finalmente, entrando no assunto de jogabilidade, deve-se dizer que a mecânica do jogo foi mantida em relação ao jogo original, e também o controle é muito simples, portanto os movimentos de ataques especiais dos lutadores são muito fáceis de fazer, para que devemos adicionar uma resposta muito boa ao controle, tornando o jogo muito rápido e divertido, embora os loads antes de cada luta sejam um pouco longos. Por outro lado, o número de personagens é muito bom, e a dificuldade também é bem ajustada. Após o grande sucesso conquistado com o título Out This World, a produtora francesa Delphine Software resolveu apostar novamente em um game com estilo semelhante e colocou o projeto nas mãos do desenvolvedor Paul Kutze, sendo este o seu trabalho mais famoso, e assim nasceu Flashback The Quest of Density. O título foi lançado originalmente para o computador Amiga e ganhou várias versões e outros sistemas, incluindo a Omega Drive e o Sega CD, Flashback marcou a geração de jogadores a utilizar uma técnica para dar mais realismos e fluidez aos seus movimentos de ações do personagem, utilizado no próprio Out This World, no clássico Prince of Persia também, por exemplo, sendo que o jogador precisa de um tempo todo para calcular a distância de pulos, saber a hora de atirar, ou de correr, e etc. A maioria das versões utiliza cutscenes com gráficos vetoriais poligonais, mas as versões de Sega CD substituem aquelas animações 3D pré-renderizadas, a versão de Sega CD também oferece a locução durante as cutscenes. Uma sequência chamada de Heart of Alien foi lançada exclusivamente no Sega CD em 1994, que também trazia o jogo original com a trilha sonora totalmente reformulada digitalmente, e muito boa, por sinal. Eric Chahir não queria fazer uma continuação, mas acabou elaborando os conceitos e ideias para o projeto. A intenção de Chahir era explorar mais a história de Out This World, colocando, desta vez, o Ali como protagonista, e mostrar o que acontecia quando ele não estava na companhia de Lester, como se fosse um espelho na mesma história, mas de outra perspectiva. Porém, ele acabou saindo de um projeto a Interplay, que tinha direito do jogo, alterou os conceitos de Chahir, e lançou a sequência cronológica. Após o seu lançamento do game, Chahir, inclusive, fez uma declaração dizendo que Heart of Alien não representava a visão do universo que ele tinha criado. Apesar disso, o jogo segue fielmente o estilo do original, e é bem interessante explorar um pouco desse mundo intrigante apresentado pelo primeiro jogo, e sua trilha sonora é assinada por Tommy Talarico, dos idealizadores do concerto videogame Lives. Eu sou fã de Shumap, esteja você em uma nave, ou de pé segurando uma arma, ou voando em alguma coisa. Contando que você atira na tela inteira de inimigos com power-ups, ataques especiais, e únicos e divertidos, eu adoro isso. K-Fly Squadron é um Shumap, pelo qual os otakus deveriam dar uma conferida olhando a arte da caixa, que você parece que está num filme de estúdio japonês. Sem brincadeira, na verdade, olhando a arte da caixa, você verá que foi desenhado no estilo anime, muito raro para um jogo de meados dos anos 90. Você também verá uma garota montada em um dragão, e uma roupa de coelho. Ela é a Rami, a personagem principal do jogo. Você ficará chocado ao descobrir que ela tem 13 anos, e o jogo pode dizer que ela está na casa dos 20, mas o fato é que ela nasceu em 1853, e a era K terminou em 1866. De qualquer forma, a história do jogo é que Rami e seus avós são guardiões que protegem uma chave mística que desbloqueia um tesouro secreto. Um dia, enquanto Rami estava fora, o lar da chave foi atacado e levado pelo Dr. Pom, um guaxinim com um QI impossivelmente alto de 1400, cujo a razão para a chave é revelada nos níveis finais do jogo. Como Rami não vai jantar até conseguir a chave de volta, ela voa no spot para pegá-la de volta. O jogo consiste em sua rolagem horizontal, básica em atirar. Tudo que está na tela, você se move para a esquerda e para a direita, ocasionalmente para cima e para baixo, enquanto atira nos inimigos, os chefes bizarros que vêm em sua direção. Você te desvia do poder de fogo. Há esses homens estranhos nos tapetes que você atira para a fim de aumentar o seu poder dos projéteis. Seus power-ups são um tiro único ou um tiro espalhado. E seus projéteis incluem churiquens e pássaros e bombas. Você também não pode atirar por um momento para fazer com que os mini-dragões aumente seu poder de fogo. As músicas e dublagens são ótimas e bem-humoradas. Respectivamente, os fãs de Shumamp devem jogar isso agora. Lords of Thunder explora a temática de fantasia medieval, esbanjando mansmorras, monstros, armaduras, poções, cavaleiros metidos a heróis e todos os clichês possíveis e imagináveis. Coisa mais do que comum para um RPG clássico. Mas, o gênero de Shumamp que raramente sai do terreno fértil da ficção científica é algo mais notável. O enredo de Lords of Thunder no final das contas é aquela velha enxerção de linguiça de manual de videogame de sempre. E é lógico que não faz a menor diferença. Mas eu insisto, um cara extremamente vil e maluco chamado Zagart resolve reunir seis caras de um grupo de nome mistral e quebrar o tédio seguindo o roteiro básico de todo vilão que se preze detonar o mundo. Já você encarna Lunds ou Hände no Japão. Os japoneses têm um pequeno problema com a letra L. O guerreiro deus mais macho do universo tem o simples objetivo de acabar com a festa desse malfeitores e chegar em casa antes da hora da janta. No geral, os estágios de Lords of Thunder são bem planejados, o suficiente para garantir que as coisas não se tornam simples de quem atira mais. Gosto de comparar este jogo com Thunder Force 4 neste aspecto, pois o nível não é muito extremo e as surpresas espalhadas aqui e ali e alguns detalhes que estimulam que você retorne ao jogo várias vezes para melhorar a sua performance. Em alguma das fases, por exemplo, você é obrigado a atravessar um corredor repleto de bolas de espinhos rotatórias. Em outro, é preciso cuidado para não ser prensado pelas traiçoeiras paredes móveis, bem ao estilo de jogo de plataforma. No estágio mais fácil, você é recepcionado calorosamente com uma chuva de pedregulhos e outros objetos estranhos e por aí por diante. É interessante notar a importância da loja de itens no progresso do game. Os preços são bem balanceados e você verá tendo que fazer várias escolhas, como por exemplo, deixar de restaurar os ataques especiais do seu personagem para comprar continues ou vice-versa. Boa parte do desafio e de versão do game também estão aí. Lords of Thunder tenta ser várias coisas ao mesmo tempo e no final das contas acaba se sucedendo simplesmente com um bom chute em up horizontal. O Frankenstein, se você preferir, mas funciona direitinho, viu? Mickey Mania chegou ao Sega CD em 1995 e foi baseado no jogo de Mega Drive lançado em 94. O jogo melhorou a experiência de 16 bits graças à capacidade do hardware do Sega CD. Estamos falando de um jogo que homenageia Mickey Mouse cobrindo a maioria dos seus filmes para a fábrica da Disney e comemorando seus 65 anos de aniversário. Cada nível representa um filme do Mickey e cada um tem partes diferentes nele. Você terá que evitar muitos tipos de inimigos e ameaça. Cada nível tem suas próprias coisas, seus próprios inimigos e seu próprio design, bem como alguns crevas-cabeças em algumas partes. Todas as coisas em cada nível são dos filmes e isso dá muita personalidade aos níveis e os torna únicos. A duração dos níveis muda de um nível para outro, portanto, a duração é irregular e não há estrutura para o jogo. O Sega CD tem um papel especial no último nível que é muito engraçado no qual você terá que lidar com o Pluto lhe ajudando todos os personagens do Mickey que você tem fundado em cada nível. Graças às possibilidades do Sega CD a música está longe da versão de 16 bits. É uma das melhores coisas deste jogo. Temos composições exclusivas para este jogo. Músicas realmente épicas que combinam com o jogo e por falar em som vozes estão incluídas nesta versão. Mickey reagirá quando vir algo que chamou sua atenção. Ele dirá algo sobre isso, claramente. Os gráficos também foram melhorados. Gráficos fluidos, mais detalhados e animações melhores em comparação às outras versões. Bons pontos sobre este assunto da versão anterior também estão aqui, como os elementos 3D e algumas partes como a torre e o bom efeito do primeiro nível em que você começará com cores preto e branco e então o palco estará pintado enquanto você progride com muitas cores e texturas diferentes. A jogabilidade é boa tanto quanto esperaremos de um jogo de plataforma, o que significa pular não é uma dor de cabeça e os controles respondem como deveriam. Mickey Mania é um clássico de jogo de plataforma com todos os clichês que você possa imaginar, então o controle é simples quanto você pode imaginar, apenas dois botões, um pular e o outro é lança as bolinhas que você coleta durante as aventuras. A versão de The Ninja Warriors para Mega CD foi programada pela Einstein Tock ao contrário das versões para Turbo Graphic 16 e do remake para Super Nintendo, embora como o resto tenha sido publicado e distribuído pela Taito, chegando às lojas no Japão em 12 de março de 1993, embora infelizmente nunca tenha chegado à versão ocidental, uma conversão muito boa do arcade original que também supera já mencionada a versão de Turbo Graphic 16 tornando a melhor versão da época, embora também seja verdade que saiu alguns anos depois o estilo do jogo é exatamente o mesmo da versão original e do PC Engine, pelo que eu deparei com um beat-in-up lateral no qual devemos avançar eliminando os inimigos que nos abordam pela direita e pela esquerda, para enfrentar um chefe no final de cada fase. Mas é na seção técnica que a superioridade desta versão é mais perceptível, graficamente se destaca por um protagonista e alguns inimigos diferentes que apresentam a maior semelhança ao arcade e também todos eles estão muito bem animados, também os conjuntos são mais parecidos com o original e por isso são muito mais detalhados e melhor definidos graças ao melhor uso de paleta de cores, que por sua vez se assemelha mais a essas cores da versão do fliperama. Graças à qualidade proporcional pelo CD é possível incluir uma trilha sonora original do fliperama da Taito, assim como todos os efeitos sonoros dando origem a um bom aspecto sonoro, já que a trilha sonora também está arranjada para soar ainda melhor. passando para a jogabilidade, praticamente é a mesma do fliperama, portanto, um jogo que possui um controle muito simples, permitindo uma fácil execução das técnicas de ataque e de esquiva do jogo, ao qual se acrescenta uma resposta muito boa às ordens transmitidas pelo controle. O jogo tem uma extensão de seis fases variadas do fliperama, portanto, sua extensão é boa, aliada a uma dificuldade bem ajustada que possui muitos momentos complicados, além de também possuir os mesmos itens. Alguns de vocês tinham um Sega CD pode ter jogado este jogo, o resto nunca ouviu falar dele. Por outro lado, este é o único jogo lançado internacionalmente. O Sega CD é o notório por não entregar uma biblioteca promissora de jogos que realmente valesse a pena de jogar. Todos os jogos do sistema, apenas um punhado considerando digno de realmente jogar o console. Junto com os jogos notáveis, aí vem Putful Mail Magical Fantasy Adventure. Este é um jogo originalmente feito pela Nihon Falco, mas a Sega fez essa versão. O jogo é estrelado por essa mulher guerreira, elfa Semenua, uma caçadora de recompensas, tentando ficar rica e não deixar nada ficar em seu caminho. E um dia perseguindo criminosos, procurando que é um fantoche trazido à vida por magia, ela não consegue capturá-lo. Decepcionada por saber que a recompensa não pode ser reivindicada apenas pela cabeça, ela tropeça em uma cidade próxima, encontrando uma nova recompensa por um mago que se tornou criminoso. O nome é Moodhead e é instantaneamente revigorado para buscar a recompensa de 2 milhões de ouro. E é claro que ela não sabe que está se metendo, mas não importa, contanto que ganhe dinheiro fazendo isso. O jogo apresenta alguns personagens peculiares ao longo do caminho com companheiros para jogar e outros que irão te ajudar ou atrapalhar e causar problemas. tudo isso é feito com suas próprias personalidades únicas, cada versão do jogo tem algumas diferenças perceptíveis, mas a história permanece a mesma, assim como a jogabilidade de plataforma 2D com elementos de RPG, quer dizer, está escrito na caixa do jogo, quem sou eu para argumentar com os fatos. Os gráficos aqui são muito bons para um Sega CD e é sim uma crítica severa, principalmente porque os jogos do Sega Sega CD dificilmente superam as limitações gráficas que o Mega Drive tinha para rivalizar com outros sistemas da época. Na maioria das vezes era como jogar uma versão do diretor para um jogo de Mega Drive oferecendo mais conteúdo devido ao aumento de limite do tamanho dos arquivos do CD. O jogo tem um visual inspirado em anime, os ambientes tem alguns bons detalhes e cores até mesmo bons efeitos especiais. Ele até faz uso daquele bom e velho Skrull e Parallax em alguns lugares e é muito intenso. Todas as animações de personagens e efeitos especiais parecem maravilhosos e fluidos e todas essas diferentes áreas parecem incríveis. Esta edição em CD do Pitfall de May começa com um videoclipe estiloso de um cara correndo para salvar sua vida e uma selva sombria com perigos à espreita a cada esquina. Aqui praticamente temos quase o mesmo jogo do Mega Drive exceto as músicas e os efeitos sonoros atualizados. Há novas músicas carregadas com riffs de guitarra e aciona a intensidade mas os efeitos sonoros do jogo são mais altos consideravelmente que outras versões. Em termos de gráfico acho que os desenvolvedores usaram um velho truque de aumentar o contraste para fazer as coisas parecerem ligeiramente diferentes. Caso você não tenha jogado as outras versões desse jogo The Miles Adventure é um jogo de plataforma com fases confusas e controles escorregadios. Não é ruim se você está disposto a um pouco mais longe no jogo a arma bumerangue é muito útil no jogo mirando em cada pequeno morcego ou aranha irritante e catapultar-se daquelas coisas vermelhas é sempre um bom caminho. Uma sequência espiritual do chocantemente brilhante murcha de Mega Drive o robô Aleste apresenta a mesma fixação com grandes mechas de seu antecessor mas era único porque colocou essas máquinas de matar mecânicas do Japão feudal embora a jogabilidade não apresente as ideias que não poderiam ter sido alcançadas no bom e velho Mega Drive a música Scoot Senes eleva o jogo genuinamente um novo nível de grandeza o jogo foi lançado em todos os três territórios principais está em alta demanda graças a sua qualidade geral a jogabilidade é muito boa e o padrão de toda a série tem um tiro principal que vai lentamente aumentando o poder conforme você coleta as barrinhas de power e um par de options com tiro secundário que pode ser quatro tipos diferentes dependendo da cor dos power ups que você pega e os disparos aumentam o poder que você pega sempre um power up da mesma cor e você também pode alterar a sua velocidade a qualquer momento os gráficos são bons e superiores ao murcha do Mega os cenários das fases são variados na primeira fase por exemplo você sobrevou uma cachoeira e tem um estágio na neve em que o mecha deve desviar de avalanches que cai nas laterais é uma espécie de fábrica com um líquido vermelho ao fundo e outras sempre com chefões bem elaborados em todas as fases o jogo também tem alguns efeitos de escala do Sega CD as sequências de animação na abertura do jogo entre algumas fases som e trilha sonora de qualidade de CD obviamente superam ao do Mega Drive é um jogo bem difícil quem não está acostumado com o estilo pode não curtir mas com a dedicação lhe garanto que é possível terminá-lo e conseguir terminar no emulador sem usar cheat e vale muito a pena sem as limitações de um cartucho o início da aventura do Sonic CD é introduzido uma sequência em desenho animado Sonic corre em alta velocidade livremente pelo mundo afora até que encontra o pequeno planetóide acorrentado em uma montanha chamado apropriamente de Little Planet este pequeno mundo tinha um aspecto negro e estava industrializado sendo que o cara responsável tinha sido cravado nesta mesma montanha pelo próprio Dr. Robotnik o nosso herói parte então na direção deste mundo estranho com a intenção de parar seu arco inimigo algumas das zonas pareciam apenas versões mais detalhadas e complexas de Sonic 1 a Tindal Tempest como a Labirate Zone por exemplo mas agora os elementos de design dos níveis tinham um par um pouco mais arrojado já que nem todo mundo pode gostar outra diferença em termos superficiais era a música agora com qualidade em CD existem duas versões a trilha sonora japonesa e a alternativa americana felizmente cá entre nós a versão original japonesa é de qualidade superior esta está mais em linha com o som típico da série dos jogos clássicos mas o que foi feito nos Estados Unidos também não está ruim não o jogador comum pode achar a jogabilidade do jogo parecida com o do primeiro da série talvez até que parece mesmo no entanto nessas circunstâncias o final mostra o cientista conseguindo voltar atrás do tempo isso reverte qualquer tipo de progresso porque na verdade existe uma mecânica nova no jogo cujo verdadeiro objetivo costuma passar a fazer a exploração dos níveis falo da viagem do tempo distribuída pelos níveis e que estão em placas em dizeres past passado ou future que é o futuro se Sonic passar por uma delas começa a brilhar e se você correr em uma certa velocidade ele entra em uma viagem e para essa correspondentemente instantaneamente o nível muda de aspecto com a localização de algumas plataformas ligeiramente diferente o passado tem um aspecto mais primitivo com a música eletrônica gerado pelo Mega Drive já o futuro é negro e malvado completamente sob o controle do império de Eggman com a nova faixa musical mais pesada isto é o jogador tem que descobrir o caminho uma maneira por onde se conseguir ganhar velocidade suficiente essas permite viajar no passado e encontrar as máquinas que transformam as flores em robôs evitando as placas para o futuro que são obstáculos para esse objetivo ou seja é que é alguma perícia na mecânica do jogo do Sonic antigo que os fãs mais ligados nas séries vão adorar aliás alguns desses puzzles são geniais e divertidos de resolver no cumprimento deste objetivo o futuro fica mais alegre com a tecnologia viva e em harmonia com a natureza os bons tempos de games de shooters ficaram para trás e quando eu digo shooters não estou me referindo aos FPS mas sim os bons e velhos jogos de tiro de navinha também conhecido como chumups muita gente por aí deve achar sou fixe que foi desenvolvido originalmente para o cega cd e só então foi um porte para o mega drive mas na realidade a versão de cega cd já era quase um remake o jogo não tem slowdowns possui gráficos chapante graças a paleta de cores maiores uma resolução bem nítida e detalhada os cenários em movimentação com paralaxe nuvem se movendo num cenário estrela se movendo em outro planetas em outro criando uma sensação de visual melhor e alguns efeitos de zoom em rotação bom resumindo o jogo começa fácil mas nas últimas fases é extremamente difícil principalmente os chefes de fase se você morrer e perder seus power ups às vezes é até melhor se suicidar e pegar um continue e tentar de novo com os power ups no máximo porque senão você não vai ter chance mesmo assim existem jogos de shooting bem mais difíceis do que esse a versão do mega cd do grande clássico chamurais shadow foi programado pela funko e publicado e distribuído pela jvc musical industries em 93 chegando a europa bastante tarde em 95 o que implica que na verdade foi feita antes do porte do mega drive que é de 94 estamos diante de uma versão muito boa do original que apresenta algumas melhoreza em relação a versão do mega drive embora também não seja muito diferente a sensação técnica é que é muito boa e que apresentam as maiores diferenças em relação ao mega drive a aparência dos lutadores embora possam ser ligeiramente superiores no mega cd são praticamente as mesmas no mega drive talvez um pouco maior e mais bem definidas mas nos cenários onde se nota a superioridade dessa versão na contagem melhor de coloração e maior nível de detalhamento apesar do árbitro desaparecer do palco claro a introdução que foi omitida no mega drive está presente nessa versão e a melodia original é apresentada aqui intacta com a mesma qualidade de áudio assim como os efeitos sonoros embora isso fosse esperado a jogabilidade é muito semelhante ao original do porte do mega drive portanto a mesma mecânica divertida e emocionante é compartilhada bem como controle simples e a boa resposta embora também deve ser observado que os movimentos e animações que foram deletados na versão do mega drive estão presentes aqui de resto contamos com o mesmo número de lutadores e com um nível de dificuldade semelhante em resumo é uma conversão muito boa que embora não inclua o earthquake é uma melhoria em relação ao porte do mega drive altamente recomendado a versão de mega cd de sengoku foi colocada à venda em dezembro de 1993 com a versão de arcade que embora logicamente inferior ao original é um beat em up muito decente para o addon do mega drive muito fiel ao original como qualquer outro jogo do estilo teremos que caminhar enquanto nos deparamos com inúmeros inimigos que tentarão nos enfrentar a base de balas para enfrentar um chefe de fim de fase final de cada fase alguns inimigos ao serem derrotados liberarão certas espécies de espíritos que entram em nosso interior e que nos permitem transformar por um período limitado de tempo aproximadamente 50 segundos outros deixam cair algumas esferas de cores diferentes que em outros efeitos nos fornecem algumas auras verdes que depois acumula com 5 nos enchem uma unidade de saúde transformações nos quais temos acesso são um guerreiro samurai um lobo usando uma armadura e um ninja mais ágil embora logicamente não atinge a qualidade do original deve-se reconhecer que é bastante fiel isso significa que encontramos alguns sprites dos protagonistas de um tamanho decente e bem animados assim como alguns inimigos variados de boa qualidade alguns bem grandes sem falar nos bosses finais os cenários também refletem muito bem aqueles vistos nos fliperamas são mais variados detalhados e muito bem definidos aonde o jogo alcança é na música com toda a qualidade de forma de cd que confere embora não possa atingir o mesmo os efeitos sonoros que também não são ruins inclui também vozes de qualidade digitalizada quanto a jogabilidade o jogo também se mantém fiel original com personagens que tem um controle muito simples e que torna muito fácil todos os movimentos de ataques especiais que ele pode fazer para adicionar uma resposta muito boa aos comandos transmitidos embora também deve ser dito que as leituras contínuas do cd cortam um pouco o ritmo às vezes são um pouco irritantes de resto o jogo possui um bom número de fases e uma dificuldade bem ajustada o terminator é um jogo programado e distribuído pela virgin games é o sa para o mega cd em 93 assim como a versão de mega drive é um jogo de ação no qual controlamos kyle rizzi ao mesmo tempo é muito diferente os cenários são muito variados e muito bem montados enquanto os sprites do protagonista dos inimigos são fabulosos além de possuir ótimas animações a música é forte com a qualidade em cd composta por tom e talarico enquanto os efeitos sonoros simulam perfeitamente tiros e explosões as cenas cinematográficas que veremos na apresentação entre fase e a fase também se destacam a jogabilidade também melhorou o personagem se move com facilidade pelos cenários e é fácil realizar seus saltos e ataques além de responder bem o controle além disso é um jogo longo com dificuldade ajustada o jogo segue a história do filme ao pé da letra no futuro próximo um computador muito avançado se torna consciente de si mesmo e declara a guerra aos humanos e assim começa a guerra contra as máquinas em um futuro pós-apocalíptico o mundo é dominado por máquinas e o ser humano à beira da extinção luta da melhor maneira que pode John Connor lidera os homens apesar de sua óbvia desvantagem numérica e armamentista eles lutam contra as máquinas com a grande dignidade então a Skynet decide enviar um Terminator um ciborgue com aparência humana mas um esqueleto de metal em 1984 para encontrar e eliminar a mãe de John Connor a Sarah Connor antes de ela dar a luz a seu filho para parar o Exterminator K.R.E.S. se oferece para viajar no tempo também para parar o robô e você terá que alcançá-lo um total de 10 fases variadas longas edifícios com a única ajuda você terá capaz de encontrar armas bombas e restauradores de vidas mais poderosos e no futuro ele terá que enfrentar exterminadores e enormes máquinas destrutivas em 1984 seus inimigos serão membros de gangues e criminosos assim como o próprio Exterminator resumindo um excelente jogo para mim um dos melhores que já apareceu no Mega CD eu sei que existe muito mais jogos excelentes do Sega CD mas foram escolhidos esses para mim falar nesse vídeo já que ele ficou enorme bom vou indo nessa não deixe de curtir compartilhar o conteúdo do canal gente por favor deixem seus likes porque esse vídeo deu um trabalho enorme e foi por enquanto o maior vídeo do canal mas quem não está inscrito no canal galera bora clicar em se inscrever ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal e valeu falou até a próxima fique com Deus fui do surrounding o o o o o o e Legenda por Sônia Ruberti